Música Sempre que eu tô bom Você que quer voltar Como eu só quero ser a fada Que cumpriu o mundo da vida Você me cola, me chata, meu sonho É que já tem cultura O que eu quero, eu não preciso ser A sua ajuda, quem me deixa destruir O que você não vai rolar, o que eu quero Eu quero que eu quero que você seja Eu quero que eu quero que você seja Música 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 Música